Fornecedor de produtos de limpeza, convidamos para receber o prêmio Carrinho Agas, a empresa Girando o Sol. Para nós receber o Carrinho Agas 823 é possível de muito orgulho estar alinhado com o varejo em levar limpeza, saúde e felicidade a milhares de barrigas, a Girando o Sol agradece a distinção recebida do varejo. Parabéns! Carrinho Agas 2023, o Oscar dos Supermercados, hoje aqui no Grêmio Náutico Neon, e até hoje conversar com um dos grandes ganhadores, a empresa historicamente que vem recebendo aí as premiações da Agas, Girando o Sol. Gilmar, como é receber esse prêmio, sentimento de dever cumprido esse ano? Com certeza, é uma alegria muito grande poder estar recebendo essa homenagem do varejo do Rio Grande do Sul, porque ser reconhecido como o melhor fornecedor de limpezas e também o gerente comercial do ano, entre aspas, traduz que o nosso trabalho foi bem realizado, a gente por mais um ano trabalhou muito, esteve junto com o varejo e acreditamos que esse foi um diferencial nosso e acabamos então ganhando em duas categorias, como o melhor fornecedor de limpeza e como gerente comercial do ano. A Girando o Sol aí trabalhando sempre na inovação, como é esse trabalho, essas pesquisas com o consumidor para trazer sempre novos produtos e seguir liderando um mercado tão disputado como é o segmento da Girando o Sol? É, a gente sempre tem um alinhamento muito grande com o consumidor, tentar entender os novos hábitos de consumo, para isso a gente tem diversos painéis de consumidores, para entender o que realmente é importante, o que é relevante na hora de o nosso consumidor utilizar os nossos produtos. E em cima disso a gente cria, lança os produtos para estar cada vez mais próximo do nosso consumidor. Um exemplo é como a pandemia trouxe um viés de higienização, de saúde, a gente já trabalhou pensando muito nessas categorias que trabalham muito a parte de polergênicos, testado dermatologicamente, mata 99,99% dos germes, por quê? Porque o consumidor começou a dar importância para esse tipo de produtos. E a Girando o Sol logo entendeu isso e já desenvolveu e lançou essas categorias aí. Parabéns Gilmar, parabéns César também, que vai receber o prêmio de gerente do ano. E parabéns a Girando o Sol por mais essa conquista. Eu que agradeço a Agas, a Associação Gaúcha de Submercados, pelo reconhecimento, né, e também pelo lindo trabalho que a própria Agas está fazendo junto ao varejo do estado do Rio Grande do Sul. Obrigado. 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 Sabe uma noite importantíssima, né, o Oscar dos Supremercadistas. Como que é para Girando o Sol, se estabelecendo ainda mais uma vez como campeã nessa noite de hoje? Boa noite, para nós é uma honra muito grande, que consolida um trabalho que 32 anos a gente vem construindo, então cada ano e cada premiação a gente valoriza muito por causa do trabalho sendo bem feito. E o senhor com mais honra ainda recebe a premiação de reconhecimento do ano, né? Como é para o senhor receber diretamente essa valorização, Fábio? Muito feliz, muito honrado, é um privilégio de poucos e estou hoje ganhando essa honraria, então para mim é um privilégio muito grande, muito feliz, fruto de dedicação, de trabalho, carisma, e também fruto de um bom trabalho da empresa, dando suporte. Quando os elos se fecham juntamente com bons resultados e bons volumes, eu acho que está feito o casamento, né? A gente reconhece a Girando o Sol pelo cheirinho dos produtos maravilhosos, né? Mas quero que o senhor fale um pouquinho mais para a gente sobre a empresa, para quem não conhece ainda. A Girando o Sol, ela completa 33 anos agora em abril do ano que vem, ela tem uma gama de mix de mais de 150 produtos, ela se tornou um case de sucesso hoje em todas as famílias que lança, dentro deles o nosso xodó hoje, que é o nosso concentrado, amaciante, temos a família de lavaroupa líquidos, o nosso amaciante que é o carro-chefe, lavaroupas em pó, então a gente tem uma gama de produtos que entrega volume, valor agregado, e tem entregue, assim, um benefício e o consumidor tem percebido isso, né? Uma mensagem para os colaboradores da Girando o Sol, Fábio? A mensagem é de gratidão, porque uma andorinha não faz verão, como é a frase, né? Então, quando se completa o ciclo, como eu falei, né? A empresa fazendo o papel dela, os funcionários fazendo o papel dela, a gente conseguir entregar a mensagem para o consumidor, e o consumidor comprando a ideia, o varejo é meramente um, como eu posso dizer assim, um repassador de um produto de qualidade. Então, é só gratidão ao pessoal interno que tem se dedicado com muito afinco para dar tudo certo, né? E agora uma mensagem para os clientes, né? Que todos os dias aí alavancam ainda mais esse negócio. Com certeza, é a nossa respiração, é o desejo nosso, a gente sempre sonhou em estar a cada cantinho do varejo, e hoje a gente está. Então, é só gratidão por o varejo nos acolher, de uma forma muito carinhosa, e, então, assim, obrigado por tudo que vocês representam para nós, e por entregar uma força no Rio Grande do Sul, que já está sendo espalhada para todo o Brasil. Então, para nós é muito gratificante estar instalado e forte no varejo gaúcho. Parabéns, então, Fábio, a Girando Sol, e, sobretudo, ao seu trabalho dentro da empresa, uma ótima noite de premiação. Muito obrigado, e é um orgulho muito grande, e desejo uma boa festa e um bom evento a todos.